Vamos falar sobre as doses de vacina bivalente contra a Covid-19. Estávamos aguardando a remessa chegar aqui em Rolim de Moura depois do anúncio do Ministério da Saúde que seria entregue em todo o país. E agora, enfim, Rolim de Moura está tendo a Rose, que é vacinadora, trazendo informações para a gente a respeito desse assunto. E também, Rose, se possível, falarmos da diferença da vacina bivalente e das outras doses de vacina contra a Covid-19. Rolim de Moura recebeu a vacina bivalente, conforme o Ministério da Saúde tinha liberado, porque para ela é uma campanha. Essa vacina bivalente, nesse momento, está sendo realizada em doses a partir de 60 anos, que tem há mais de 4 meses que tomou as doses anteriores da vacina monovalente, que é a outra anterior que a gente já vinha trabalhando. Esse idoso tem que ter, no mínimo, duas doses da monovalente para liberar a bivalente. Estamos vacinando também as pessoas que têm doença crônica grave a partir de 12 anos com a bivalente. A diferença delas é que elas vêm em frasquinhos separados. Monovalente, bivalente, Pfizer-Pediátrica e Pfizer-Baby. Isso conforme a idade da população é realizado elas. As pessoas que têm ali o quadro de saúde agravante, é necessário trazer o laudo para a vacinação. Exatamente. Eles apresentarão laudo, né, para que a gente possa estar avaliando as doses anteriores com a monovalente e aí sim será liberado a bivalente a eles a partir de 12 anos de idade. Quantas doses da bivalente chegou na cidade? Sabe informar, Rosa? Quantidade de doses não, mas assim, como ela é uma campanha, então ela chega uma quantidade boa para o atendimento no momento e posteriormente chegará mais doses, porque ela tem outras etapas a ser agregado nessa campanha. Posteriormente teremos gestante, trabalhador da saúde, a parte do sistema prisional que são os que estão reclusos e também os trabalhadores dessa área, entre outros que o Ministério da Saúde ainda tem a nos apresentar essa liberação. As outras doses de vacina, elas continuaram sendo aplicadas e como que está sendo a procura? As pessoas ainda estão tomando cuidado ou deixaram de lado? Então, a vacina é assim, a população se preocupa muito com a vacina do Covid quando ouve falar que os casos aumentou, ou no caso também viagem ou trabalho, né, então assim, às vezes aumenta, a procura às vezes diminui, isso já vem acontecendo desde o ano anterior. Porém, a questão do idoso, ele é mais criterioso com a vacina dele, então eles, a maioria deles tomou corretamente as doses anteriores com a monovalente e agora para a vivalente eles estão vindo certinho. Vamos falar dos horários que a população pode estar procurando a vacina e está tendo em todas as unidades básicas. Então, a vacina do Covid, entre a nossa vacina também rotina, né, que é as outras que a gente trabalha, está sendo realizada os dois horários de atendimento, né, as unidades abrem das 7h às 11h, dá uma às 17h. Sendo que a vacinação, ela precisa de um tempo de organização de sala, então geralmente a gente começa por volta de 7h30 a 7h40, vacinamos até às 11h, lembrando que se o paciente chega às 11h na sala, ele não terá como ser atendido, porque geralmente já tem uma população aguardando, então a gente pega paciente até 10h, 10h30, depende da demanda do dia. À tarde a gente inicia às 13h, esse horário sim, a gente já chega e já atende, porque a sala já está montada do período da manhã, porém a gente vacina até às 16h30. A sala já está montada do período da manhã,